Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a recepção calorosa ao Lula lá em Nova York, que lógico, teve lá a peixada dele, teve lá os sindicalistas que ele contratou para fazerem uma festinha, para fingir que ele é amado pelo povo e coisa e tal, mas uma hora, meu amigo, é o que eu falo para vocês, essas manifestações da esquerda é rapidinho, o pessoal vai ali, faz um negocinho, o pessoal filma, tira foto, depois acabou, vai embora todo mundo, acabou, logo em seguida chegaram as pessoas de verdade, xingaram o Lula de ladrão, mandaram ele tomar não sei aonde, então, muito engraçado isso daqui, vamos ver o vídeo, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsulbot, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo nessa história? O Lula está lá em Nova York, ele vai participar agora da abertura da sessão das Nações Unidas, que acontece amanhã, terça-feira, lá no plenário das Nações Unidas, e vocês sabem, o Brasil, por tradição, é o primeiro país a discursar na Assembleia das Nações Unidas, não se espera nada demais do Lula, muito provavelmente ele vai falar as mesmas lorotas que ele vem falando aqui no Brasil, vai acusar o Bolsonaro de um monte de coisa, já sabe qual é o papo, já sabe qual é a estratégia deles, né? Ninguém está levando o Lula a sério mais, quem achava no panorama internacional, né, que muita gente foi enganada lá fora, muita gente achava que o Lula era a pessoa certa aqui no Brasil e coisa e tal, um absurdo, derivado, obviamente, de não assistirem o meu canal, porque quem assistiu o meu canal sabe que o Lula é o pior, a pior pessoa do mundo, muito pior que Bolsonaro no final das contas, né? Bolsonaro errou também na questão internacional ao ficar do lado do Putin, e sim, o Bolsonaro ficou do lado do Putin, não veio com esse papo de que, ai, mas o diesel e o fertilizante, a gente não precisa de diesel sujo de sangue, não precisamos de fertilizante sujo de sangue, não era pra ter feito acordo nenhum com um ditador de merda igual o Putin, então sim, o Bolsonaro estava errado, mas o Bolsonaro errou neste aspecto, de forma geral, ele não é associado a todos os ditadores do mundo, ele nunca foi a favor de Cuba, nunca foi a favor da Venezuela, na questão israelense também tem a posição mais razoável a favor de Israel, sempre buscou aproximação com o ocidente, buscou botar o Brasil na OCDE, o Bolsonaro estava certo em tudo, errou no aspecto do Putin. O Lula não, o Lula está tudo errado, o Lula ama ditaduras, ama ditadores, ama Cuba, ama Venezuela, a visão de um país de sucesso pro Lula é a revolução cubana, ele acha lindo aquilo que esse pessoal, esse pessoal comunista com cabelo branco que tem aqui na América Latina toda, aqui no Brasil e em outros lugares, esse pessoal é traumatizado com esse evento que aconteceu lá em 1959, lá atrás, mas eles acham que isso é o máximo, não, que conquistaram o país, fizeram a revolução comunista, fizeram porcaria nenhuma, era uma cambada de caudilheiro, de assassino, de ditadores que tomaram conta de Cuba, um absurdo, Cuba estava muito melhor antes do que depois da revolução cubana. Enfim, mas esse pessoal ama essa história de ditadura do proletariado, ditadura socialista, ditadura comunista, não bastou a Alemanha comunista cair, não bastou a União Soviética desaparecer, desmanchar no ar, esse pessoal continua achando que o sucesso é uma ditadura comunista. Enfim, esse é o erro do pessoal. Mas enfim, o Lula é tudo de ruim, é tudo de errado, é a associação automática com o Irã, com Cuba, com Rússia, com China, é isso aí que é o Lula, muito pior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, se o pessoal tivesse investido, tinha feito ele mudar de ideia, mas o Lula não tem jeito, o Lula não vai ter salvação. Pois bem, ele está lá nos Estados Unidos, está lá em Nova York, e aí vocês lembram que teve uma festinha, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, que sindicalista, meu amigo, foi um monte de sindicalista para lá, para recepcionar o Lula. Ainda tem um rapaz aqui, que certamente é perfil, é perfil que não tem ninguém, né? Ninguém sabe, 12 mil seguidores aqui, nem foi visto isso daqui. O cara copiando aqui, dizendo que o Lula sai às ruas no Brasil e fora dele. Não, não sai às ruas aqui no Brasil não, porque se ele sair, acontece o que a gente vai mostrar no outro vídeo. Lá em Nova York, contrataram os sindicalistas lá, para ficar lá fazendo a festinha e coisa e tal, justamente. Sabe por que eles chamaram esses sindicalistas? Porque eles sabiam que ia ter o outro lado da coisa. E o outro lado está aqui, olha só o Lula correndo do povo lá nos Estados Unidos. Vou tocar o vídeo para vocês, vale a pena ver esse vídeo aqui. O pessoal gritando no ladrão. Os seguranças do Lula apavorados lá, porque realmente estão em Nova York, né? Lá não tem o Alexandre de Moraes para segurar a barra deles lá não, né? Aí o pessoal pode realmente protestar contra o Lula. É isso que o Lula temia que ia acontecer, e lógico que acontece, porque isso daqui é o povo de verdade, não é o pessoal do sindicato. Olha só, repara, olha, isso aqui é a imagem de manifestação de sindicato. Todo mundo com roupinha padronizada, certinha, camisa vermelhinha, botaram umas camisas amarelas para não ficar muito feio, aquele negócio todo padronizado. Como eu falei para vocês, isso é rápido. Esse pessoal faz, junta ali, grita o negócio, faz aquela animação, filma, tira a foto, acabou. Já não tem mais nada ali, em 15 minutos acaba essa manifestação aqui, né? Muita bandeira, eles sempre levam muita bandeira, né? Ao contrário, a manifestação real, quando é o povo mesmo fazendo, é assim, ó. Não tem muito padronização, às vezes tem cartaz, às vezes não tem, mas tem sempre gente reconhecendo que Lula é um ladrão, e o lugar dele é na prisão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.